Ela gosta do novinho, ela gosta do maluca que andar de celta Ela gosta do novinho, ela gosta do maluca que andar de celta Trepa, 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 trepa Trepa no banco do celta, trepa, 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 trepa Trepa no banco do celta, trepa, 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 trepa Eu quero duas novinhas aqui agora pra meter dança Ela gosta do maloca de celta Ela gosta do... ah, celta Ela gosta do cria de... Ela gosta do cria de celta Ela gosta de pegar... celta Ela gosta do maloca... Aquele celta rebaixado No chão, tá ligado, escopeta? Alô, doce O celta no chão No chão, cheio de paredão no fundo, chegando na erma assim, ó Ah, ela gosta do maloca de celta De celta De celta Eu quero mais um aqui pra dançar Gosta do maloca de... Bota essa daí também, bota essa aqui De celta Brotei na chácara erma Ela gosta do maloca de... Ela gosta do maloca de... Passei aqui agora na chácara erma A menina parou o moleque ali O parceiro ali de celta, negão Mandou encostar Quero carona Tá ligado? Ela gosta do maloca de celta Celta E pinabunda, meninas Trepa, 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 trepa Trepa no maloca de celta Ela trepa de um grupo de umaster Trepa, 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 trepa Ela gosta de uma louca de celta Ela trepa de uma louca de celta Ela gosta do maluco, do maluco, do maluco, do maluco, do maluco, do maluco Trepa, 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 trepa no banco do Celta, trepa Trepa, 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 trepa Trepa, trepa, trepa Agora empina a bunda, a boninha quebra Trepa, trepa, trepa Apertado e quente